Oi pessoal, tá aqui ó, aqui já está, já secou, agora o estado que isso aqui fica é inacreditável viu, vira pedra, ver se consigo mostrar vocês aqui ó, aqui ó, vira pedra, aqui você não vem com a lixinha de mão não, que não vai conseguir nada, tem que ser na máquina, isso é porque não é estrutural, se fosse estrutural, tem que ter mais resina ó, aqui é a outra parte, eu fiz agora de manhã ó, não, selei tudinho já, tudo resinado, pra ver como fica, aí depois disso aqui tá seco, hoje é tarde, lá pra mais tarde, aí eu dou mais acabamento, isso aqui é um filete ó, é uma coisa que a gente faz com a massa, que ela pega os dorelhados e vai dar melhor, aqui vai passar água né, a bandeja d'água, é do fogão, mas vai estar sempre limpando, pronto, aqui é a coisa principal que vai pegar ali, pronto, de tarde, quando eu montar e der o acabamento, eu mando mais pra vocês,